Bom dia a todos e a todos, estamos nós para mais uma das nossas aulas, vamos começar como costumamos, temos hoje aqui, não sei se está aqui a Janaína, que me mandou um poema por citar aqui no princípio da reunião, da nossa aula, a Janaína, por favor. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui, sou do Mato Grosso do Sul, já ouviram falar no Pantanal, no Pantanal do Brasil, é lá onde eu me resido, sou professora da Universidade Federal lá e com muita dor no coração, hoje pela manhã vejo ludicamente o nosso ministro da educação comparando os descontos, é a barbárie que está acontecendo lá com os chocolates, vocês viram isso? Então, procurem saber, ele compara os 30% com dois chocolates e meio e ainda erra a porcentagem, não foi isso? Então, professora, é um prazer enorme estar aqui, como eu disse, eu sou do Mato Grosso do Sul, estou na Universidade do Minho, no doutorado Sanduíche com o professor Manuel Sarmento e a minha tese versa sobre as culturas infantis das crianças pantaneiras como protagonista das suas histórias. E como hoje o tema da aula é bastante propício para falarmos das questões do direito, eu fiz uma escrita pequenininha aqui, como diz Portugal, um bocadinho de escrita, logo após a eleição. E eu resolvi então a convite do professor a todos nós, que diz mais ou menos assim, uma poesia ou um verso escrito um dia após o resultado da eleição Brasil 2018-2019. E agora, o que faremos? Faremos poesia. Poesia para cantar, poesia para amar, poesia para resistência. Resistência? Sim, resistência minha, sua, resistência da criança e da nossa essência. Hoje, o ódio venceu o amor. Acordei e não combati o opressor. Mas agora, eu tenho o dia a dia e escolho a flor, o amor, a vida e a esperança. Escolho ver o mundo com os olhos da criança, pois ela é forte, ela tem vida, ela brinca, ela chora. Neste vai e vem, mesmo sem votar e sem se candidatar, a criança tem a sensibilidade de perguntar. Neste meu país Brasil, com este novo presidente, continuaremos com o ECA? ECA? ECA. Eu pergunto isso porque me contaram que virou um vídeo que esse atual predizente dizia que iria, se eleito, jogar o ECA na latrina. O que significa isso? Uma lata ou uma lamparina? Quero acreditar que seja a lamparina que acende e ilumina. E aí, lembrei-me de uma professora lá da minha infância, que nos ensinava a declamar Pedro Bandeira. Mais respeito, eu sou criança. E naquela época eu repetia, prestem atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é sensacional. E essa política brasileira tem hora que a ceieira nem beira não nos olham e não veem o essencial. Preciso entender que política e criança combinam muito bem. Sei que vai demorar. Muitas pessoas isso entenderem. Mas não faz mal. Vamos resistindo, lutando, sorrindo e acreditando. Assim como me ensinou outro poeta agora, lá do Pantanal. É preciso amor para poder buscar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florear. Mas e hoje? Hoje, além da dor, da poesia, a criança em mim saúda a criança que há em ti. Muito obrigada. O tema deste poema inicial é um tema que naturalmente está na cabeça de todos nós hoje. E queria-vos dar a informação que nós estamos a tentar planear uma grande ação de protesto em Portugal, internacional, contra os cortes na ciência e nas unidades públicas do Brasil. Vamos fazer isso na nossa sede em Lisboa, no SESP Lisboa. Portanto, congregando as associações científicas portuguesas e brasileiras, eventualmente também de outros países. Daí sairá o manifesto que vai ser assinado, portanto, quando seja possível, para tentar fazer pressão sobre este governo dementado que neste momento assola o vosso país. E, portanto, vamos ver o que é que podemos fazer. Há também uma ação neste momento no Parlamento, também de que no Congresso não há muita esperança, mas os cientistas estão também, neste preciso momento, a tentar trabalhar ao nível do Congresso para tentar bloquear algumas destas medidas. Não sabemos qual será o resultado, mas de todo modo realmente resistir. Resistir é importante e todos vós têm certeza que estareis nessa resistência. O tema de hoje é um tema complicado. É um tema cujo título mostra que eu estou mais interessado nos próximos 70 anos do que nos anteriores. Eu tenho escrito bastante sobre os direitos humanos. Desde os anos 90, são vários os textos que têm, sobretudo na minha coleção dos livros sobre o direito do socialismo e do direito, e também no livro Se Deus Fosse Um Ativista de Direitos Humanos, no artigo que escrevi juntamente com a Marilena Chaui, sobre direitos humanos e desenvolvimento, tenho vindo a fazer uma crítica e uma análise solidária, como considero um ativista de direitos humanos, mas penso que há dois tipos de direitos humanos, aqueles que não nos interessam e aqueles que nos interessam e, portanto, há que distinguir entre uns e outros. Mas, neste momento, interessa-me ver um pouco, a partir do contexto mundial em que a gente se encontra, o que os direitos humanos nos podem contribuir para os próximos 70 anos. E, obviamente, a primeira questão que se põe é de saber, e já o temos também discutido, se estes direitos humanos, estas correntes hegemónicas que hoje falamos, nos direitos humanos, na teoria dos direitos humanos, a teoria dos direitos humanos não tem mais de 50 anos, é uma coisa muito recente, mas, obviamente, que se fala desta ideia dos direitos humanos como sendo os herdeiros do direito natural, um direito natural inicialmente bastante ligado à teologia e, depois, a partir do século XVIII, naturalizado, digamos assim, laicizado, mas, de todo modo, é esta ideia do direito natural que depois vai levar à Revolução Francesa, à Revolução Norte-Americana, onde se consagram os direitos humanos considerados modernos. Esses direitos humanos modernos são direitos assentos numa lógica de exclusão. Assentos numa lógica de exclusão. Porquê? Porque, realmente, tal como vão ser formulados, muito pouca gente tem direitos humanos. Apesar de que já o tempo da universalidade está presente, a verdade é que muitos poucos cidadãos, pessoas, vão ter direitos humanos. Obviamente, são os homens, brancos, adultos, europeus, cidadãos de Estado, não são as mulheres, não são os operários, não são as crianças, não são os deficientes ou descapacitados, ou com capacidades alternativas, não são os escravos, não são os povos colonizados, não são os loucos. Enfim, a grande parte da população mundial está fora desta proteção dos direitos humanos. É porque são direitos excludentes. E está por assim que, obviamente, eles funcionaram exatamente em pleno período da escravidade e do colonialismo. E está por assim que um dos grandes produtores, como vamos ver, desta primeira leva de direitos humanos, John Locke, é proprietário de escravos. E, portanto, já aí estamos a ver qual é a grande ambiguidade desta fase dos direitos humanos. São direitos humanos onde não está incluída, de maneira nenhuma, a autodeterminação dos povos. Para já não falar nessas exclusões de grupos sociais que são óbvios, o próprio direito à autodeterminação também não está de maneira nenhuma considerado nesta declaração. Esta ideia de direitos humanos moderno faz parte da teoria hoje dos direitos humanos, ao qual se opõem, digamos assim, os direitos humanos contemporâneos. Os direitos humanos contemporâneos seriam muito distintos dos direitos humanos modernos porque eles surgem mais tarde, obviamente, surgem depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da Declaração Universal de 1948, obviamente, no resultado de um trauma imenso da guerra e também do próprio colonialismo, cujos efeitos já eram bem conhecidos nessa altura. E essa declaração vai ser uma declaração que pretende romper com a ideia dos direitos humanos modernos e tornar-nos os direitos humanos muito mais inclusivos. E, portanto, é a partir daí que começa toda uma luta pela verdadeira universalidade dos direitos humanos. E aí nós vamos ver que grupos sociais que estavam excluídos na primeira fase dos direitos humanos vão ser incluídos, obviamente, as mulheres estão incluídas, os trabalhadores estão incluídos. Curiosamente, os colonizados não estão incluídos ainda, embora se fale de autodeterminação, eles não estão incluídos. O colonialismo não é um tema da Declaração Universal, que, aliás, é uma Declaração Universal, mas que não foi universalmente realizada. Ela foi produto de intelectuais, de um pequeno número de intelectuais, de facto, todos do Norte, praticamente, exceto um colega africano, que participou na Declaração, em que a mulher do Roosevelt, como sabe, teve um papel muito importante e, fundamentalmente, esta declaração tem essa ideia de, não só de ampliar a ideia de igualdade, mas também começar a reconhecer a diversidade e o reconhecimento da diversidade. E, portanto, as mulheres, as crianças, começam a ser também discutidas e, obviamente, começam a surgir, ao lado do direito à igualdade, o direito ao reconhecimento da diferença. É um processo extremamente lento, porque, aliás, no início, não existem direitos coletivos e, portanto, não se pensa que haja grupos sistematicamente discriminados pelos direitos humanos, como, por exemplo, as mulheres, como, por exemplo, os negros, como, por exemplo, os indígenas. São ainda uma concepção extremamente individualista dos direitos humanos, mas, de todo modo, que pretende ser mais ampla, pretende ser mais ampla, mais inclusiva. Curiosamente, só há dois sujeitos dos direitos humanos aqui discutidos nesta declaração. São os indivíduos e os Estados. É totalmente estacocêntrica, digamos assim, esta declaração. Os direitos humanos são, simultaneamente, quem protege os direitos humanos, os Estados são, simultaneamente, quem protege os direitos humanos e, também, quem potencialmente os viola. E, portanto, é toda uma lógica centrada nesta dualidade indivíduos e Estados. E, fundamentalmente, esta é a lógica que preside a Declaração Universal, cujos 70 anos se celebraram. O ano passado. Ora bem, era realmente assim tão inclusivo? Há uma ruptura tão grande entre os direitos modernos e os direitos contemporâneos? Se nós aceitarmos essa distinção, que não é sempre por todos. Não é sempre por todos. A teoria dos direitos humanos é uma teoria muito pouco densa, porque é muito recente ainda, tem bastante diversidade, mas muito pouco ainda conteúdo analítico. E, portanto, põe-se primeiro a questão é de saber se há aqui uma ruptura ou uma continuidade. Eu tendo a pensar que há uma continuidade, de facto. Os direitos contemporâneos não são, assim, tão diferentes, na sua lógica, dos direitos modernos. Porque subjazam a mesma filosofia, a mesma cultura eurocétrica, a mesma ontologia eurocétrica do indivíduo. E, portanto, é nesta grande continuidade cultural que os direitos contemporâneos se vão inserir. Não há aqui, de facto, uma tentativa de incluir outras culturas, outras concepções da dignidade humana, que podiam, obviamente, ser consideradas, já eram conhecidas ao tempo. Nada disso acontece. Portanto, o que acontece é isto. A inclusão é excludente. É uma das grandes lições que nós temos que ver em todo o sistema das epistemologias do Norte, para usar a nossa formulação, é que os processos de inclusão têm em si mesmo sempre a exclusão. Isto é, são inclusões exclusivas, excludentes. E essa excludência deriva do facto de as concepções de base dos direitos serem sempre as mesmas. Amplia-se, digamos assim, como se a quantidade fosse ampliada, mas não a qualidade. A qualidade não fosse alterada, apenas a quantidade é alterada. E, portanto, eu penso que nós continuamos, eu diria, numa certa continuidade nesta relação. E esta põe-se um problema para todos nós, que é isto. Se eles são inclusivos, mas é uma inclusão excludente, limitada, eurocêntrica, pouco conhecedora da diversidade do mundo, da diversidade cultural, social e política do mundo, então, eles servem-nos. Hoje, continuamos a servir. Devemos defendê-los, continuar a defendê-los, apesar de eles estarem sob ataque. Qual é a nossa posição, a partir das epistemologias do Sul, sobre os direitos humanos? É evidente que não partilhámos aquela ideia, que foi a ideia que dominou praticamente todo o século XX. O século XX foi considerado o século dos direitos humanos, depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é unariamente considerado dessa forma, mas é, obviamente, para nós, não tem nem a teleologia, nem o triunfalismo, que muitos lhe quiseram dar. A teleologia é todo o sistema de pensamento que diz que a história caminha inexoravelmente para um fim, um fim superior. Os direitos humanos é, por assim dizer, enfim, o acimeiro de toda a projeção da dignidade humana. É o ponto alto, é o clímax de todo o desenvolvimento e cultural da humanidade, que, finalmente, atinge essa ideia da universalidade dos direitos humanos. Há aqui, portanto, uma teleologia como se toda a história estivesse orientada para nos fazer chegar aos direitos humanos, o que significa também que os direitos humanos são também o fim. Para além deles, não há mais nada, uma vez que atingimos, obviamente, esse clímax. E, portanto, há aqui uma posição que é teleológica e que, portanto, tudo caminha para um fim previamente anunciado e, ao mesmo tempo, triunfalista. Isto é, é realmente a melhor maneira, a melhor possibilidade de considerar uma vida digna é exatamente a ideia dos direitos humanos. Isto hoje, do nosso ponto de vista, não é muito credível, efetivamente. Aliás, eu tenho escrito muitas vezes que eu não sei se os direitos humanos são produto de uma vitória histórica ou de uma derrota histórica. Porque os direitos humanos começam, efetivamente, a ser considerados como a única narrativa emancipatória depois do fim do fracasso do socialismo soviético. Isto é, um socialismo realmente existente depois da queda do muro de Berlim. Até então, os direitos humanos eram considerados como uma forma de garantir, digamos, uma via emancipatória de vida que, no entanto, tinha como rival a ideia de um outro sistema que procurava também a dignidade e o bem-estar dos cidadãos e das cidadãs mas não o fazia segundo a lógica dos direitos humanos mas segundo a lógica do sistema socialista que existia nessa altura em boa parte do mundo, digamos assim. Portanto, havia aqui uma rivalidade e, curiosamente, é muito interessante ver como é que a Declaração Universal que nasce, efetivamente, angustiada com o problema da guerra isso é muito claro, se vocês lerem as minutas e que deviam ler as minutas das discussões é evidente que as atrocidades da guerra o holocausto, tudo isto é um trauma extraordinário que está por trás deles e que leva à declaração para uma declaração em muitos aspectos arrujada e que merece apenas ser lida apesar de todas as limitações dela no entanto, pouco depois da sua promulgação ela já não está preocupada com a guerra ela está preocupada com outra guerra que está a começar é a Guerra Fria a declaração vai começar a ser um instrumento da Guerra Fria e, portanto, os sistemas capitalistas são os que protegem os direitos humanos os sistemas socialistas são os que violam sistematicamente os direitos humanos e cria-se aqui imediatamente uma sociologia das ausências é a invisibilidade de todas as violações dos direitos humanos que se cometem nos países capitalistas praticamente por definição os países capitalistas são aqueles que garantem o bem-estar das populações mas também a sua liberdade são moralmente superiores e, portanto, não têm violações dos direitos humanos portanto, é esta lógica de guerra que passa sutilmente para a Guerra Fria que nos vai condicionar todo este século e, portanto, a ideia que nós temos é que, no momento em que cai o muro de Berlim de facto, essa outra ideia de uma sociedade de bem-estar fosse ou não fosse, na realidade mas era o seu mito, era a sua ideia que rivalizava com os direitos humanos digamos assim, desaparece e como desaparece o problema é de saber então e agora? então agora os direitos humanos reinam, obviamente, por todo o mundo e há um momento, efetivamente do triunfalismo verdadeiro triunfalismo depois da queda do muro de Berlim que se vai plasmar de alguma maneira na Conferência de Viena dos Direitos Humanos em 1993 embora ela já seja também plasmada por uma grande angústia se isto é possível ou não mas é a ideia de que bem, então agora os direitos humanos são verdadeiramente universais porque agora já não há este sistema horrível que significava uma uma violação sistemática dos direitos humanos e, portanto, todo caminha para que os direitos humanos se universalizem nessa altura não se fala de interculturalidade não se fala do respeito digamos assim das diversidades culturais mas começa a falar-se obviamente das mulheres obviamente no direito das populações da matriz africana fora da África e, portanto, começam a surgir muitas discussões que mostram que efetivamente podemos estar a caminho de uma maior universalidade mas é quando exatamente nesse preciso momento que os direitos humanos tal e qual como vinham a ser defendidos no contexto ocidental começam eles próprios a ser criticados isto é há aqui qualquer coisa de contradição porque as condições geopolíticas do mundo permitem uma ampla e total aplicação dos direitos humanos mas de repente os direitos humanos começam a colidir com o desenvolvimento económico tal e qual como aconteceu com a democracia não é um subargumento e, portanto, a ideia é que os direitos humanos eventualmente não nos países pelo menos ao nível da Europa foram sobre-desenvolvidos e, portanto, não são eles que devem ser universalizados os que devem ser universalizados não são os direitos sociais e económicos que, entretanto, começavam a consolidar-se em vários países do mundo sobretudo os mais chamados mais desenvolvedos mas o que é universalizável é apenas os direitos civis e os direitos políticos e, portanto, de alguma maneira criam duas velocidades no mundo em termos de direitos humanos e é aí que nessa altura começam os direitos humanos a transformar-se numa condicionalidade dos bancos mundiais e, portanto, começamos a criar contradições sobre contradições porque porque os mensageiros dos direitos humanos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional que só emprestam dinheiro a um país que está com dificuldades financeiras se eles defenderem os direitos humanos se tiverem uma comissão nacional dos direitos humanos os ativistas dos direitos humanos nesses países são muitas vezes têm que se posicionar contra as políticas desses mensageiros isto é, são os mensageiros dos direitos humanos do ponto de vista hegemónico são os que estão a criar as violações dos direitos humanos contra as quais os ativistas locais vão lutar pois se o Banco Mundial manda, por exemplo desindustrializar um país manda que o país não pode processar o caju por exemplo como aconteceu em Moçambique lança-se muita gente no desemprego bem, os movimentos locais dos direitos humanos vão lutar pelo emprego dos desempregados da indústria do caju quer dizer a política de condicionalidade dos direitos humanos hegemónicos está a levar ao surgimento do ativismo contra os direitos humanos e os hegemónicos e portanto começa a desenhar-se claramente que os direitos humanos é uma linguagem de contestação incontestada isto é ela não tem um sentido ela é ambívida ela é contraditória ela pode ser usada para o pior e pode ser usada para o pior já sabíamos antes isso já sabíamos isso antes mesmo antes da queda do Muro de Brumim mas agora torna-se claro que os direitos humanos têm essa grande ambiguidade podem ser invocados por quem tem poder para criar violações de direitos humanos contra as quais lutam aqueles que não têm poder estão a ver a ambiguidade dos direitos humanos e de alguma maneira tudo isto se faz de uma maneira despolitizada porque agora já não é lutar entre o sistema socialista ou capitalista porque o capitalismo é o único mundial existente e portanto é uma forma despolitizada de lutar pelo bem-estar e portanto podemos ter várias interpretações o Banco Mundial acontece que o Banco Mundial pensa que é melhor para Moçambique que não tenha uma indústria do caju porque é mais barato industrializar o caju na Índia eles escolhem o caju e mandam para a Índia é uma concepção para melhorar a economia dos direitos humanos a economia de Moçambique é um apoio obviamente do Banco Mundial no entanto isso produz desemprego produz miséria produz obviamente sofrimento em Moçambique e portanto surge aqui imediatamente uma outra contra-narrativa de direitos humanos que se pode que vai realmente ser formulada muitas vezes em termos de direitos humanos porque não há a partir desse momento a narrativa socialista para lhe opor podia haver uma narrativa socialista que se opusesse a esta lógica dos direitos humanos por exemplo ou então até um nacional desenvolvimentismo isto é a ideia de que nós vamos manter a nossa indústria porque esta indústria é fundamental para criar valor acrescentado por exemplo no caju mas não não é possível porque é que não é possível porque o país está em endividado e o país está em endividado precisa dos créditos e sem os empréstimos do Banco Mundial não há pagamento dos funcionários do Estado não há o mesmo funcionamento das instituições isto é a lógica dos direitos humanos pós-queda do muro de Berlim começa a ser uma arma de arremesso é uma imposição por vezes bastante violenta e portanto começa a ser algo que tem pouco a ver com a ideia emancipatória que poderíamos ter dos direitos humanos é exatamente aqui que nasce o problema que nós temos hoje e que nos obriga hoje neste momento por exemplo agora com os tantos estudantes brasileiros que ainda agora vimos o poema da Janaína tão preocupados exatamente com o que? com a violação dos direitos humanos das crianças da educação do direito à educação quer dizer então não temos que defender os direitos humanos claro que temos claro que temos que defender os direitos humanos mas vamos ver porque é que chegamos aqui e se realmente os direitos humanos são uma arma eficaz para nos fazer sair daqui são perguntas muito duras hoje para nós porque a devastação é muito grande e os movimentos dos direitos humanos no Brasil e em outras partes do mundo estão adormir atordoados assustados e não parece que tenham qualquer eficácia perante todas estas políticas portanto nós temos que realmente começar a ver onde é que estão os buracos que nos possam permitir de alguma maneira começar a construir uma luta mais eficaz contra estas formas de devastação então é evidente que nós quando olhamos para o panorama contemporâneo realmente se não temos outras armas que os direitos humanos e não temos neste momento como vos vou falar é uma utopia se calhar o que nós vemos fundamentalmente é o seguinte é que nós temos dois monstros daqueles que nos jogos que vão devorando as coisas nos joguinhos que a gente faz vocês fazem e que vão jogando as peças nós temos dois grandes agentes de devoração de direitos humanos o neoliberalismo está a devorar os direitos sociais e económicos um por todo lado o boneco vai dando tal país a país vai devorando da receita é exatamente igual devoram os direitos sociais e económicos e depois o outro bonequinho chama-se extrema-direita e a extrema-direita devora os direitos civis e políticos portanto nós temos agora dois monstros muito bem posicionados ambos com bastante poder que estão a devorar cada uma das gerações dos direitos humanos e os direitos estão a ficar sem direito portanto é uma situação muito complicada porque até agora o entendimento era que os direitos sociais e económicos eram programáticos estão em todas as constituições não se aplicavam porque verdadeiramente os direitos básicos são os direitos civis e políticos foi essa lógica hegemónica do capitalismo mundial a partir dos anos 90 e até 2000 mas há um momento em que nós começamos a ver que os direitos civis nós todos e muitos de nós já vinham a lutar e a própria conferência de Viena é muito clara nesse sentido da chamada indivisibilidade dos direitos humanos isto é não há aquis gerações o que há uma indivisibilidade dos direitos humanos os direitos civis e os direitos políticos estão juntos indivisíveis com os direitos sociais e económicos não se podem separar uns dos outros quem os separa destrói-os ambos mas não era essa a política obviamente oficial a política oficial era a contrária era a ideia de que os direitos sociais e económicos são adventícios não são irreversíveis muita gente desconheceu como irreversíveis mas não são irreversíveis alguns puseram-nos como dependentes da própria política económica da conjuntura económica mas há uma grande estabilidade é os direitos civis e políticos se aí garantem-se mais ou menos simplesmente como vocês estão a ver em muitos países isto não vai começar a funcionar de maneira nenhuma porquê? porque os direitos civis e políticos para a grande maioria da população mundial de nada valem se não houver direitos económicos e sociais o que é que me interessa a ter a liberdade de ler o meu jornal se eu não tenho dinheiro para comprar se eu não tenho dinheiro se quer para comer não dá portanto os direitos civis e políticos sem os direitos sociais e económicos podem ser efetivamente um louco ou uma mentira porque não são aplicáveis não é? além do mais e por outro lado porque a própria base que permite levar a esses direitos porque na lógica e o mito do mundo ocidental é que os direitos civis e políticos aumentam e os direitos têm esta potencialidade e têm de facto teoricamente um dos pontos que se discute mais interessante é que é uma potencialidade infinita é uma é uma um ainda não infinito os direitos humanos é uma emergência se quiser nas nossas designações porque os direitos aparentemente não têm fim a gente luta por este direito consegue este direito pode lutar pelo outro pode lutar por outro não há uma carta limitada de direitos humanos aparentemente os direitos humanos são infinitos podemos imaginar se calhar que há alguns anos ninguém imaginaria os direitos humanos dos animais por exemplo ou seja é uma imenta infinita é dos direitos humanos tem uma potencialidade de expansão enorme mas o que é potência? a potência tem essa dualidade e é isso que nós temos que trabalhar nas epistemologias que são na cirurgia das emergências é que a potência tem uma dupla tem uma ambiguidade é a potência para se realizar e a potência para não se realizar isto é pode ou não pode e portanto a potência não é o atual não é o real é algo para o qual se acaminha é uma aspiração é um projeto mas esse projeto pode ou não realizar-se ora o que nós estamos a assistir neste momento é uma frustração constante da potencialidade para fazer algo está-se a transformar numa potencialidade para não fazer ou seja uma potencialidade passiva e não ativa e este é o contexto em que a gente se encontra neste momento e portanto como sempre fazemos este é um contexto que é ao mesmo tempo um contexto ideado se quisermos tragicamente ideado para nós fazermos as perguntas da raiz isto é vamos ao fundo dos direitos humanos para tentar ver se podemos a partir de um radical diagnóstico do que são e para que servem se nós podemos de alguma maneira encontrar forças energias elementos teorias ideias que nos permitam efetivamente relançar as lutas de resistência contra a opção que como todos sabem aqui todas sabem seguindo há muito tempo as nossas aulas e as epistemologias do solo são as três dominações o capitalismo o colonialismo e o patriarcado e portanto já estão a ver que para nós fazemos uma análise realmente rigorosa dos direitos humanos a partir da nossa proposta teórica o que nós temos que ver é de saber qual é a posição dos direitos humanos perante estas três formas de dominação o capitalismo o colonialismo e o patriarcado parabéns é à luz disso que eu quero começar por discutir os direitos humanos e aqui ir à raiz é ir ao século XVI já a matriz temos que voltar à história para tentar vamos ver uma coisa há uma coisa que eu quero que vocês tenham bem presente e tê-la bem presente ao longo de toda a obra a ideia dos direitos humanos universais nunca existiu sem se dar prioridade a um direito sobre os outros quer dizer há sempre um direito privilegiado ou seja a universalidade não quer dizer a horizontalidade de todos os direitos são direitos privilegiados sempre em qualquer momento segundo lugar a definição do que é um direito privilegiado não está sujeita à lógica dos direitos humanos a definição do que é o direito privilegiado é um ato de poder quem tem poder para definir este direito como privilegiado define-o como tal não está sujeito aos constrangimentos dos direitos humanos para definir o que é um direito humano privilegiado esta é a grande contradição na vulnerabilidade da nossa então vejamos Jean Locke Jean Locke é um grande teórico já que nos acerta de muito determinado ao nível da filosofia política por ele era o certo e o suposto a isso que estamos a falar e parte obviamente da ideia e defende a ideia da universalidade dos direitos humanos como eu disse apesar de ser um proprietário de escravos e de ganhar muito dinheiro com a empresa que traficava nos escravos mas o Jean Locke não tem nenhuma dificuldade em definir ele que é um intelectual da burguesia emergente levanta-se esta contradição como é que podem ser todos iguais terem todos os mesmos direitos se a burguesia está a emergir como um grande poder a burguesia nas sete está a desenvolver-se então os direitos não podem ser iguais para todos porque se os direitos são iguais para todos a burguesia não consegue o seu caminho não consegue impor a sua regra a sua regra pode por exemplo expulsar camponeses dos seus territórios para os levar para a indústria ou para produzir ela lá de Manchester quer dizer tem que haver um privilégio de onde é que vem esse privilégio? tem que haver um direito que garanta esta contradição entre a igualdade e a emergência do poder social e político que é o da burguesia fácil o direito privilegiado é o direito da propriedade então tem já um bloco que é muito claro que o direito da propriedade é um direito que está acima de todos os outros e portanto como é um direito que percebe todos os outros quem viola esse direito quem impede o exercício desse direito é um violador de direitos humanos portanto se eu tenho o direito de propriedade das terras de Alemar e se os indígenas me impedem o exercício da minha propriedade naquelas terras eles estão a violar o meu direito humano isto é que se dá a grande inversão moderna dos direitos humanos a vítima da violação dos direitos humanos é o violador vocês vão assistir que está a correr no século XVII mas acontece hoje não é Venezuela que é a grande violadora dos direitos humanos da democracia não sei o que a vítima é o violador e toda a comunidade internacional se insurge contra o violador dos direitos humanos esta inversão de que a vítima é o verdadeiro violador é constitutiva de todo este sistema e portanto para John Locke não tem nenhuma dificuldade de realmente como este direito é um direito privilegiado quem o viola não tem direitos humanos estão a ver? portanto a violência pode-se exercer pura e dura e esta é outra antinomia dos direitos humanos o direito humano privilegiado quando é privilegiado pode se for violado é incerta não sempre necessariamente mas se for necessário pode recorrer à violência pura e dura porque quem viola o direito humano prioritário não tem direitos humanos para se defender estão a ver? portanto aqui uma lógica num contexto que é um contexto colonial vocês têm que ver imediatamente vem o seguinte é que se o direito humano os direitos humanos são os direitos de propriedade o direito de propriedade é o direito fundamental então agora lembrem-se da nossa linha avissal a linha que deve da sociabilidade metropolitana da sociabilidade comunial na sociabilidade metropolitana quem tem direito é proprietário e portanto aí a propriedade funciona pode ser contestada obviamente mas ser contestada como? pelo direito penal todo o direito penal do século XVII contra vagabundos por exemplo quando querem trabalhar é um direito penal para a afirmação da propriedade porque o direito ao trabalho é o direito que decorre da minha propriedade sobre os meios de produção nascentes estão a ver? portanto a penalização ocorre deste tipo mesmo dentro da sociabilidade metropolitana embora seja aí que nós como eles são todos iguais dentro da sociabilidade metropolitana é mais difícil de recorrer obviamente à destruição e ao genocídio que acontece na sociedade comunial na sociabilidade comunial quem viola o direito de propriedade não tem nenhum direito já logo chega a dizer que a escravatura é uma compensação aos donos dos escravos pelos escravos terem recusado a trabalhar para eles uma compensação é uma reparação bem como se inverte se olharem para muitos pós-políticos hoje para o discurso dos políticos hoje vocês não os entendem sem ver esta inversão que se faz usam-se os termos e viram os termos do avesso para atingir os seus objetivos está vendo esta é uma das dimensões da matriz dos direitos humanos a matriz moderna mas tem outra há outra matriz que são jovens do tempo e é muito curioso porque elas estão absolutamente ligadas mas é muito pouco conhecida muitas vezes esta ligação é Francisco Vitória Vitória que foi um grande teólogo teórico fundador do direito internacional também professor de Salamanca deu aulas aliás aqui em Díbaro também é contemporâneo a situação mais ou menos de Jean Locke e Vitória também formula uma teoria dos direitos humanos os direitos universais aliás é muitas vezes considerado que ele foi o grande defensor dos índios dos indígenas dos povos indígenas em relação aos colonizadores mas na lógica da matriz moderna dos direitos humanos Francisco Vitória também tem direito promulgiado e esse direito promulgiado é o direito ao livre-comércio o direito ao livre-comércio dentro do contexto papal que ainda é do tratado de Tordesilhas quer dizer ao livre-comércio dos portugueses e do reino de Castelo do qual são excluídas outras potências será o Grócio no final do princípio do século XVII que vai pôr em casa enfim e depois é a história toda dos direitos humanos do direito internacional a partir daí mas a ideia do livre-comércio é fundamental para o Jean Locke para o Francisco Vitória então estão a ver aqui como há uma ligação entre o direito de propriedade e o direito do livre-comércio porque a transformação da propriedade em força produtiva isto é a propriedade que permite criar mercadorias não a propriedade de riqueza não a propriedade rentista digamos assim é uma propriedade que gera riqueza através da sua própria produção e ela ao gerar mercadorias precisa de comércio portanto a ideia do livre-comércio portanto o livre-comércio precede todos os outros direitos humanos do ponto de vista do Francisco Vitória e é por isso que embora ele seja um defensor total da soberania dos pobres de Castela do país de Castela e de Portugal ao mesmo tempo declara que todas as estruturas políticas soberanas que quiser que existirem nas Américas não têm nenhum direito de se opor ao direito de livre-comércio o direito de livre-comércio precede a soberania dos pobres indígenas e portanto se resistem violam o direito de humano e vejam aqui com a mesma lógica são dois autores que por duas vias muito articuladas obviamente criam a ideia de que a vítima é que é o violador e por outro lado criam uma outra ideia é de que as causas da violação terminam neste acto de relação entre quem exerce o direito e quem resiste mas não se faz nenhuma discussão de porquê este direito e não o outro porque é o direito de propriedade e o direito de livre-comércio porque não o direito à vida por exemplo porque não o direito à autodeterminação podia ser qualquer outro direito que pudesse ser prioritar em relação a ele não é o direito da propriedade e é o direito de livre-comércio quer dizer a genealogia dos direitos humanos é a genealogia capitalista e portanto quando os direitos humanos se afirmam com direitos universais e se chega a dizer que é uma das teorias aliás de que só nas sociedades europeias ocidentais é que podiam surgir os direitos humanos é a grande originalidade desta cultura europeia e deste mundo eurocêntrico é ter gerado os direitos humanos pela primeira vez é óbvio que é uma tautologia porque são direitos humanos à imagem do capitalismo desta sociedade até o capitalismo que percebe os direitos humanos não os direitos humanos que percebem o capitalismo estão a ver? portanto é completamente autológico esse sistema a universalidade é construída a partir de um particularismo e é por isso que a ontologia dos direitos humanos é fundamental entender-se e daí que seja exatamente um indivíduo porque é um indivíduo burguês que está a burguesia a criar a ideia da racionalidade individual e o Estado que consolida-se na Europa a partir da Conferência de Westfalia do Tratado de Westfalia de 1648 como a única maneira de pôr fim a uma guerra de fratricida de 30 anos que matou um milhão de pessoas na Europa que na altura não tinha obviamente muitos mais milhões foi uma guerra devastadora uma guerra por razões de religião portanto isto significa que esta matriz é originária e sendo originária não me parece que os direitos humanos possam ser outra coisa enquanto esta matriz existir ou seja enquanto houver capitalismo de colonialismo e patriarcado é tropa patriarca eu não acredito que os direitos humanos possam pôr fim a esta dominação então qual é o objetivo deles? qual é o papel deles? devemos abandonar os direitos humanos? vamos deixar de lutar pelos direitos humanos? não de maneira nenhuma eu sempre digo e digo isso muitas vezes quando estava a fazer um projeto de pesquisa de investigação na Colômbia nos anos 90 durante os dois anos estive a fazer aquele projeto assassinaram 15 padres jesuítas do SINEP os paramilitares colombianos porque eram defensores dos direitos humanos andavam nas lutas obviamente a tentar defender os camponeses os indígenas e os milicianos que hoje estão muito ativos como sabe na Colômbia iam nos matar foram 15 estes homens eram loucos estas mulheres como que havia também várias freiras por acaso eram bastante das ordens religiosas nessa altura mas houve também jet lag que esteve envolvida e pagou com a vida a luta pelos direitos humanos estavam vítimas de uma ilusão? não não estavam vítimas de uma ilusão é que em cada época nós voltamos para as armas que temos e é muito difícil alimentar novas armas eu penso que a crise que passamos hoje é tal que provavelmente nos vai obrigar a novas armas não gosto muito de usar as metáforas da guerra mas o acesso das armas instrumentos artefatos qualquer coisa que me valdarem mas ainda há pouco tempo aqui na Europa eu fui inventivado por um estudante penso que eu até referi isso aqui a perguntar professor não é tempo de voltar a lutar mais não foi assim na Colômbia em 57 quando assassinaram todos os líderes políticos liberais que eram candidatos não foi isso que levou os jovens a abandonar a clandestinidade um deles aliás um brilhante padre uma obra cuja obra vocês conhecem de tudo deviam conhecer Cabelo Torres as obras dele são publicadas pela Cláxia e podem lê-la em dando acesso ao livro obviamente que eu disse que não ou que não eu achava que não porque me sinto um pouco gandiano se calhar não sou capaz de pensar que o regresso ao passado é um regresso ao futuro portanto acho que tenho que inventar temos que pensar eu pessoalmente tenho essa responsabilidade e sinto-a de uma maneira muito angustiante neste momento e sobretudo porquê porque estes dois momentos que nos estão a devorar os direitos de um lado e do outro vão devorando em todos os países igualmente mas com vem aqui uma teoria muito que pelo menos as crises por vezes nos permitem grande criatividade teórica e às vezes adressar grandes teóricos esquecidos e que agora esquecidos ou relativamente esquecidos nunca para mim foi tão atual a teoria do Trotsky do desenvolvimento do desigual combinado como isso nunca se vocês lerem a teoria do Trotsky do desenvolvimento do desigual combinado mostram exato ajudar a mostrar como é que realmente o capitalismo e o capitalismo e o heteropatriarcado de uma maneira combinada mas desigual de país para país de momento para país vão desarticulando e garantindo a sua produção não tiro todas as ilações da teoria do Trotsky nem é necessário que se faça essa teoria aliás circulou muito mesmo dentro da sociologia crítica o Rimar Marini por exemplo a teoria da dependência em geral dependia muito da ideia do desenvolvimento desigual e combinado mas parece-me que é isto que a gente tem que ter em atenção porquê? porque os direitos humanos hoje a forma como está a sociedade organizada neste momento particularmente agressivo e reacionário em que as três violações capitalismo as três dominações capitalismo colonialismo e heteropatriarcado se tornam todas mais agressivas as formas de agressão são duas e o facto de serem duas baralham a realidade e baralham os ativistas e baralham a resistência quais são essas duas formas? uma é catástrofe concentrada só que as milhares de crianças que foram assassinadas injustamente no Iêmen para tentar destruir o viral não tem nada a ver com o Irão não tem nada a ver com o Iêmen não tem nada a ver é a luta entre os Estados Unidos e obviamente a China mediada neste caso pelo Irão Israel a impor a destruição do Irão a Arábia Saudita a servir de proxy de aliado com bombas norte-americanas com drones norte-americanos a destruir as crianças é o país mais devastado do mundo depois da faixa de Gaza neste momento por uma causa que não tem nada a ver com eles é o Iêmen é uma catástrofe concentrada como é a catástrofe dos 240 que calculam sejam honestamente 240 mil migrantes latino-americanos e centro-americanos que estão no lado de baixo do muro dos Estados Unidos no sul dos Estados Unidos portanto são centenas de milhares de pessoas que ali estão e que ali vão ficar provavelmente e não serão tantos os que lá estão porque alguns estão na fronteira sul em Chiapas no México porque o México está a fazer um favor ao Trump de criar campos de treinamento ou atividades económicas que dizem é muito duvidoso que o seja para impedir que eles atravessem o México e ficarem cair mais portanto estão a dividir este gado que segundo eles é gado descartável estão a dividir em lotes um lote fica na fronteira dos Estados Unidos um lote fica na fronteira do sul do México e os campos de treinamento de refugiados da Europa são lotes onde se mancha descartável é descartável portanto a catástrofe concentrada é algo hoje que nos cria realmente um horror ainda que seja um horror banalizado mas há outra forma de violação é a violação cotidiana sistemática e completamente naturalizada são as formas de degradação de discriminação de mulheres de negros de crianças no cotidiano no modo como os funcionários falam com eles como as pessoas falam com elas como é que se lida com elas como é que os patrões como é que os professores como é que os polícias etc o ethnic profiling é o todas as políticas do cotidiano da gestão daquilo que o Foucault chamava da micropolítica da discriminação e que é cada vez mais sistemática digamos assim e portanto há aqui qualquer coisa que parece a emergência de um sentimento que existiu no final da segunda guerra mundial e quem o formulou melhor provavelmente foi Hannah Arendt a ideia do mar radical o mal radical reside em que não podemos poder o que não podemos esquecer e não podemos esquecer o que não podemos poder eu penso que a ideia de impunidade que está a atravessar o mundo o modo como se destrói em países como está a ser destruída a Venezuela como pode vir a ser destruída o Brasil como podem estar a ser destruída como o Yaman que é um caso pelo Yaman mas tanto assurdo há alguns obviamente por desastres naturais que também são causados por humanos pois é o caso de Moçambique neste momento para voltar a um país com quem temos trabalhado tanto há aqui qualquer coisa que nos mostra que há um mal radical está-se a instaurar o mal radical é é a sociabilidade colonial é a zona de não ser na minha formulação ou reformulação da Ana Arente é a zona de não ser isto é nem toda a sociedade está sujeita a isto há grupos sociais que são os que estão do lado do lado da linha na missão que estão a viver ainda do mal radical não podem esquecer o que não podem morir e não podem morir e não podem esquecer isto é interessante porque porque esta ideia do esquecimento e da memória é um dos temas online do motivo do tempo contemporâneo comissões da verdade por todo lado eu próprio sou membro da comissão da verdade do conselho assessor da comissão da verdade da colombia mas já repararam que nunca houve comissões da verdade por causa do colombialismo nunca houve ou pela parte porque é uma forma especial não com uma comissão de verdade como o Guilherme agora há exatamente muitas comissões de verdade e a grande pergunta que a gente tem que se pôr de fazer é que neste momento de crise dos direitos humanos essas comissões de verdade que supostamente praticam uma política de memória é uma política de memória é uma política de esquecimento as comissões de verdade existem para a gente se lembrar ou para a gente se esquecer tudo isto porquê? porque os direitos humanos que temos neste momento são estritamente sintomáticos isto é não nos permitem ir às causas últimas das violações massivas e de quem tem em certo momento o poder para exercer impunimento portanto a impunidade está a ir de par com a imunidade tal e qual como o Estado de Direito está a conviver com o Estado de exceção vocês não viram alguns brasileiros certamente sentiram isso particularmente o vosso Ministro da Justiça vir a Portugal dizendo que não falava com criminosos referindo-se ao ex-Primeiro Ministro Português que não foi sequer condenado ainda para ele é criminoso acabou está habituado pois claro tal e qual que bom é assim qualquer pessoa que ele não goste seja não muito possível o caminho dele para o poder é obviamente que é um criminoso a criminalização do inimigo o direito penal do inimigo este direito penal está totalmente teorizado por um grande penalista latino-americano argentino que vamos ao farón um grande amigo exatamente que é o direito penal do inimigo é aquele direito penal que não declara direitos senhores vejam porque é ser amigo não é um adversário como eu tenho muitas vezes aqui dito vejam como isto tem paralelo o privilégio dado ao direito da propriedade do livre comércio em certas condições nega totalmente qualquer possibilidade de resistência porque a vítima é que é o violador estão a ver exatamente o direito penal do inimigo está a ficar a fazer o mesmo a vítima é que é o violador e portanto ele tem de ser eliminado de qualquer maneira portanto esta inversão é extremamente perigosa porque ocorre na normalidade democrática ou seja lembra-se de um textinho que eu escrevi recentemente que as democracias morrem democraticamente que aliás agora é um título que tem um livro em alemão que tem um artigo meu e foi escolhido esse título porque certamente na Alemanha também já não é interessante bom e todos os países na Alemanha mas portanto se isto é assim eu penso que a genealogia dos direitos humanos está perfeitamente integrada na ideia da linha abissal que nós temos de defender e portanto de um ponto de vista das epistemologias do sul o que nós temos que entender é que se quisermos continuar com a gramática dos direitos humanos como gramática da resistência temos que lutar por direitos humanos pós-abissais o que são os direitos pós-abissais? são os direitos humanos que identificam a linha abissal mas em vez de conviver com ela a denunciam e portanto fazem uma distinção entre exclusões abissais e exclusões não abissais e como as exclusões abissais são as exclusões daqueles que não são gente nós temos que encontrar formas de luta que possam ser eficazes para essas vozes porque os direitos humanos por serem sintomáticos têm um grande problema é o problema da voz e da representação quem é que pode invocar que o seu direito está a ser violado? seria muito bom se toda a gente num mundo cujos direitos são violados pudesse dizer que os direitos são a ser violados os direitos humanos têm uma uma lógica de alta voz e de sussurro a alta voz é a voz das MGEU das organizações não-governamentais das organizações internacionais que falam das violações dos direitos humanos é um poder de representação tem o poder de representar a voz portanto é uma alta voz ouve-se é como os telefones alta voz depois há um sussurro e há um silêncio são aqueles cuja violação dos direitos humanos não nos permite sequer falar mencionar a sua violação e muitas vezes pensar que essa violação é destino não é questão e onde portanto de alguma maneira a ideia do sofrimento injusto desaparece e quando o sofrimento injusto desaparece transforma-se em fatalidade quando se transforma em fatalidade neutraliza-se naturaliza-se e ao naturalizar-se o mundo é o que é deixou de ver o vercê não podemos resistir e é isto o que está a comer a esperança do mundo é isto é a naturalização do horror portanto vejam que este horror tanto pode vir pela forma concentrada da catástrofe da catástrofe concentrada como pode vir das pequenas formas de degradação ontológica ética moral no tratamento das pessoas dos grupos no seu cotidiano que se vão naturalizando e para os quais não pode haver resistência contra isto obviamente podem dizer mas afinal nós não temos tido tantas vitórias dos direitos humanos que já vou ver toda tudo eu costumo dizer que sou um trágico otimista é dar a impressão que agora está mais trágico do que um otimista tem dia mas francamente não deixo de ser otimista de maneira nenhuma mas ainda há pouco tempo me perguntavam exatamente eu estive na semana passada em Cuba na Bienal da Arte fui convidado para a Bienal da Arte e estávamos numa num centro rotável em Cuba de educação sexual que aliás durante muito tempo foi muito mal entendida em Cuba porque em Cuba a homofobia inicialmente era considerada também uma doença não se podia ser homossexual nem emocionário genuinamente felizmente esse tempo hoje está ultrapassado e realmente se perguntava nesse momento nesta nesta reunião que nós tínhamos aí por todo lado se merece a pena estamos em Cuba digamos assim se merecia a pena continuar a resistir ou se não havia formas de acomodação com dignidade o que é acomodação que é um conceito muito forte aqueles conhecem a teoria da diversidade cultural conhecem as teorias do Charles Steele da acomodação são teorias bastante bastante interessantes e eu tive por complexidade de responder para uma discussão enorme com estes jovens para podermos de alguma maneira dar seguimento a uma conversa que eu queria naquele momento ter e que era a seguinte o que vai acontecer com a Cuba agora com a aplicação da lei Bert Helms que vai fazer uma coisa horrível que é fazer com que as propriedades que foram expropriadas depois da revolução possam ser reclamadas nos tribunais internacionais por seus legítimos proprietários não estávamos obviamente no edifício que foi expropriado e foi expropriado aliás muita gente não conhece muitas vezes que a revolução pagou por isso pagou um preço que eles entenderam que era justo pagar e legalizar a decisão de opriação isso é uma violação dos direitos humanos ou é uma afirmação dos direitos humanos os Estados Unidos estão a tentar invocar que isto é obviamente uma afirmação dos direitos humanos o direito da propriedade como diz como sempre desde o século XVII do direito da propriedade para os cubanos é a destruição de Cuba a destruição de Cuba portanto o que eu quero a partir de agora vos dizer é que realmente a tragédia exista eu não vou dizer e a minha referência a Cuba foi exatamente nesse sentido de que eu talvez me mostrasse mais trágico do que otimista perante a situação que vejo neste momento emergir no mundo agora é possível resistir nestas condições primeira pergunta é possível resistir com os direitos humanos ou apesar dos direitos humanos eu acho que nós vamos ter que resistir com os direitos humanos e apesar dos direitos humanos isto é um pé fora e um pé dentro os direitos humanos é uma linguagem correta com o inglês serve-nos para podermos promover e dar legitimidade a umas lutas mas não pensem que essa gramática nos vai alguma vez fazer-se sair da crise em que a gente se encontra porque as organizações o pensamento hegemónico dos direitos humanos é demasiadamente poderoso para poder hoje invocar-se uma luta contra a hegemónica dos direitos humanos portanto a luta contra a hegemónica dos direitos humanos tem que partir do nosso ponto de vista daquilo que nós temos chamado uma visão dos direitos humanos pós-avissão então vamos ver a denúncia da linha abissal vai permitir exatamente que nós identificamos as exclusões abissais que existem e que como tal são exclusões que em meu entender os direitos humanos não podem resolver portanto os direitos humanos são sinalizadores de violações abissais podem sinalizar mas não podem remediar por isso é que é preciso ter um pé dentro e um pé fora portanto tem que haver uma luta política que tem que ser simultaneamente anticapitalista anticolonialista e antipatriarcal a discussão com os jovens com os ramos incidia precisamente nisto a luta por exemplo do movimento feminista a luta que nós estamos aqui no centro que estamos finalmente a garantir em cubo os direitos dos transexuais e das pessoas transexuais isto não é uma vitória ou uma ingenuidade isto não é uma vitória ou é algo que se acomoda à perpetuação dos regimes de injustiça nós não podemos trivializar as vitórias mas temos que ir por ativizar porquê porque eu acho que o movimento por exemplo feminista que em Espanha neste momento é tão portanto ou no Brasil é muito forte neste momento é talvez o movimento no Brasil que me dá mais esperança neste momento para as mulheres é curioso mas a minha observação deve haver que tem mais poder no caso da capacidade de mobilização que pode ter é preciso é uma causa depois do meu não não houve nenhuma portanto falta uma causa mas tem a possibilidade de unir corpos sociais vastíssimo portanto do Brasil e realmente é difícil de encontrar qual será a causa agregadora mas vejo com força o que recentemente os próprios indígenas mostraram que estão despertos que estão também a despertar obviamente mas obviamente não estamos a falar de uma grande proporção da população brasileira e os aliados também também escassa portanto a ideia é esta quando o movimento é protagonista o seu objetivo a sua dimensão a sua obrigação é radicalizar-se os direitos humanos pós-avisais são os direitos em constante radicalização se o movimento feminista por exemplo tem êxito a sua obrigação é trazer a luta dos trabalhadores a luta dos indígenas a luta dos sem terra a luta dos sem terra cada movimento tem que trazer os outros e se ficar satisfeito apenas com as suas vitórias é o que é o sistema o sistema fica muito satisfeito se o teu movimento tiver êxito porque quando o teu movimento tiver êxito as outras opções estão a passar desprecebidas estão a ser trivializadas é exatamente isso hoje que se passa ao nível da política nós só podemos criar desassossego na medida que as que repentinamente adquirem a voz possam de alguma maneira fazer com que essa voz seja uma tradução intercultural e interpolítica isto é os movimentos protagónicos têm que ser tradutores interpolíticos e aqui é o meu grande problema porque imediatamente os líderes do movimento feminista vão dizer mas se a gente começar a meter a luta dos trabalhadores primeiro os trabalhadores pensam que a gente se está a meter com elas segundo muitas das nossas mulheres não vão querer porque elas são bem capitalistas são da classe média vai perder o movimento e portanto o movimento fica enclausurado no seu veto a vitória do movimento é a vitória de um gueto nas nossas condições atuais se quer sair do gueto ele tem que aliar-se com outros movimentos e trazer os outros movimentos para a luta mas isto não basta a ideia e eu estou-vos a falar porque não vejo neste momento que nós possamos além das lutas democráticas dos direitos humanos não vejo não vejo neste momento a luta armada como uma solução e portanto tenho que trabalhar com as armas que tenho e tenho que transformar numa utopia e dar-lhe uma dimensão utópica e essa que nos pôr passar agora a dar na parte final da nossa era a primeira é esta não há direito dos centros nós temos que acabar com a ideia dos direitos só há direitos dos deveres é estranho é extremamente eurocêntrico que a gente só fala de direitos e não fala de deveres porque se todos tivermos direitos e só direitos ninguém tem deveres e se ninguém tem deveres os nossos direitos acabaram por ser violados portanto todo o direito é um direito de dever é um direito de ser exercido não pode deixar de ser exercido mas existe também deveres de todos aqueles que existem à nossa nota quem o viu pela primeira vez foi um grande escritor português José Saramago que propôs que se escrevesse uma carta universal dos deveres humanos por por isso no México está hoje em discussão em várias partes do mundo penso que em Portugal não muito mas está a ser discutido exatamente essa carta universal dos deveres humanos o terreno dos deveres é absolutamente importante segundo lugar nós não podemos ter direitos humanos se os não humanos não tiverem direitos e portanto estamos para os próximos 70 anos os direitos da natureza têm que ser absolutamente centrais a toda a reformação é claro que vejam bem a indivisibilidade dos direitos humanos que nos trouxe até aqui ela é importante e deve manter-se mas não chega a indivisibilidade foi entre os direitos civis e políticos por um lado e direitos sociais e económicos por outro a indivisibilidade daqui em diante é entre direitos humanos dos humanos e direitos humanos da natureza nós não vamos poder defender os direitos humanos dos humanos se não defendemos os direitos humanos da natureza porque as catástrofes vão ser cada vez mais duras vão atingir cada vez mais gente vão violar cada vez os mais pobres vão ofender cada vez menos cada vez mais os mais vulneráveis elas vão ser cada vez mais atrozes e vão ser concentrações de catástrofes cada vez mais violentas portanto há uma indivisibilidade que tem que se criar a partir de agora entre os direitos humanos da natureza e os direitos humanos dos humanos e obviamente que isto não vai ser fácil todos já vocês ouviram falar dos direitos humanos dos rios que está a ser construído em vários países nomeadamente Nova Zelândia o caso que contei aqui não vou repetir mas é por aí que nós vamos começar mas há uma terceira ideia para uma construção utópica dos direitos humanos e essa ideia é bom entender é levar a sério os direitos humanos interculturais não há possibilidade hoje de universalizar de uma maneira monocultural os direitos humanos porque são várias as concepções da dignidade humana que existem nos mundos e essas todas elas têm problemas todas elas são parciais todas elas exigem ser complementadas nenhuma delas chega mas obviamente também não chega à concepção eurocêntrica de dignidade humana porque é demasiadamente individualista porque não entende a espiritualidade muitas formas da dignidade humana noutras culturas têm um exemplo tem uma dimensão de espiritualidade que lhes dá um caráter quase sagrado que não é religioso nós não somos capazes de ver isso porque a espiritualidade como eu tenho dito transforma-se sempre em religião e não é religião portanto eu acho que sem interculturalidade nós não podemos criar direitos pós-abissais mas os direitos pós-abissais também nunca serão realizados se nós não tivemos um direito a pôr num tribunal a acusar num tribunal mundial o capitalismo o colonialismo e o eletropatriarcado nós temos que pôr o capitalismo o colonialismo e o eletropatriarcado em tribunal se a narrativa dos direitos humanos é uma narrativa jurificante então tem que haver um tribunal mundial e no tribunal mundial temos que finalmente ir às causas e as causas são estas três e não são outras isto é o fim dos direitos humanos porque os direitos humanos vão continuar a prosperar e vão prosperar cada vez mais quanto maiores forem as violações dos direitos humanos é uma coisa completamente perversa estamos numa sociedade que multiplica os direitos humanos no mesmo processo que multiplica as violações dos direitos humanos e portanto o perigo é que os direitos humanos se semanalizem completamente são tantos e são tão facilmente tão intelemente do lado portanto há aqui uma dimensão utópica dos direitos humanos que nós temos obviamente de ir buscar e finalmente eu penso que nós devemos nesses direitos e é o último que me quero que é o mais complicado é o mais complicado é que eu acho que nós nesta visão utópica que vos estou a dar e que é utópica mas porque quer ser realizada é temos o direito à utopia basicamente é isso que vos quero dizer não devemos ter vergonha disso é que se continuarmos a existir dentro deste paradigma que os titulares os agentes dos direitos humanos são os indivíduos e os estábios nós não vamos longe nós já alterámos isto até agora nós já sabemos que por exemplo além dos indivíduos há comunidades os direitos humanos coletivos são isso reconheceram-se coletividades de pessoas que são coletivamente discriminadas sejam mulheres indígenas seja o povo também reconhecemos hoje que além dos Estados às órgãos internacionais que são agentes globais extremamente poderosos que podem promover os direitos humanos e muitas vezes violam os direitos humanos o capital financeiro não é um deles o capital financeiro neste momento é a grande violadora dos direitos humanos no mundo e está todos os dias a cometer crimes contra na lesa humanidade tem que haver uma narrativa dos direitos humanos que nos permita pôr o capital financeiro em tribunal mas para isso é preciso pôr o capitalismo global em tribunal estão a ver? mas há um outro direito fundamental que é o direito à autodeterminação democrática dos pobres eu acho que isto é totalmente utópico mas já agora se a gente não pensar o impossível nem se fica possível vai ser possível de maneira que é bom que a gente se vá preparando é que eu acho que o Estado vai ser um dos grandes obstáculos a qualquer realização da dignidade humana no futuro porque a tensão do Estado moderna como vocês sabem nos meus livros dos anos 90 os três princípios de racionalidade e de regulação da modernidade os princípios do Estado o princípio da comunidade e o princípio do mercado eu neste momento vejo que o princípio do Estado está irreversivelmente absorvido pelo princípio do mercado o Estado é neste momento o grande agente do mercado perder o Estado perder o seu papel de campo de contestação se o Estado continuar assim se não houver nenhuma recuperação o Estado deixa de ser um potencial aliado para ser mais um agente do capitalismo do colonialismo e do heteroportionalidade haverá necessidade de uma autodeterminação que eventualmente altera a formação política dos Estados das populações haverá outros tipos de Estado outras formas de organização geopolítica deixaremos de ter passaportes e bilhetes de identidade em termos outras coisas melhor não pior obviamente não estou aqui a falar na realidade média de Humberto Eco estou a pensar que o Estado nas atuais condições vai ser muito difícil de democratizar inteiramente e portanto nós temos que criar situações de Estado paralelo agora as situações que se criaram no Estado paralelo até agora foram um desastre e muita gente sente-se-á assustada de eu estar a falar isto por exemplo Chávez tentou criar o Estado paralelo de alguma maneira as missiones na Venezuela eram o Estado paralelo porque como o Ministério da Saúde era construído constituído por médicos venezuelanos elitistas que só trabalhavam para o sistema privado nas zonas ricas de Caracas quem é que trabalhava quem é que tratava da saúde dos pobres das barriadas de Caracas não havia médicos sequer que queriam entrar nas barriadas e ficar doentes são os tais 20 mil militares que segundo o Trump estão na Venezuela não são médicos pode-se-vos garantir que são médicos não são militares e foram os médicos foram das missiones para levar a questão da saúde como aliás também levaram no Brasil digamos assim e também como conste não eram militares portanto realmente é esta ideia que vão entender que pode estar a germinar na possibilidade de que se nós qual foi o erro do cháud é criar um estado paralelo a partir do estado tradicional no fundo é o estado tradicional que cria um estado paralelo vai reproduzir vícios todos do estado paralelo acho que foi isso que aconteceu na Venezuela e se o estado paralelo fossem sombras libertadas iniciativas populares que se procuram desvincular do mercado do capitalismo e que procuram criar alguma autonomia os zapatistas são conhecidos muitas vezes por isso mas pode haver muitas outras focas de zonas libertadas Rojava também tem sido invocada muitas vezes como comunidade anarquista mas também está sitiada neste momento na guerra portanto eu acho que nós temos que pensar fora da caixa os direitos humanos que é o o interessante do nosso tempo é que quando nós trabalhamos com instrumentos cada vez mais limitados a nossa imaginação solta-se o estado não desespera nós nunca somos vítimos das limitações que nos impõem porquê? porque nós temos o conceito de limite sabemos que o limite é limite e como o limite é limite pode ser deslocado o limite tem limites basicamente se o limite não tivesse limites nós não o existiremos e é essa a esperança desesperada que eu vos dou hoje muito obrigado aplausos Obrigada.